Salve, salve! Rapaziada, Thomas Miller renova com o Bayern, David Haya é único nesse aspecto e também vou falar de Amarabate, será que ele vai calar os haters? Cara, pior que eu vou falar de três times que em algum momento dos próximos dois mercados, janeiro ou no meio do próximo ano, vão contratar meio campistas, né? Número 6. Vou aproveitar esse vídeo aqui, ó, torcedores de Bayern, Arsenal e United. Olho na temporada do Palácios, contra o Frankfurt ontem, outra Masterclass. O que o Palácios tá jogando, mano? A influência do Xabi Alonso é uma enormidade, velho. Cara, eu acho que tem muito volante bom, você tem aí o Zubman jogando demais também, João Neves, que já mais uma aposta pro futuro. Mas pronto, cara, Palácios, prontos, prontos, Zubman de Palácios, cara, acho que o Palácios é um cara mais misto, mais complexo, te dá mais presença. O Zubman, pra um certo estilo de jogo, ele funciona melhor. Cara, mas tem muito primeiro volante bom. Enfim, rapaziada, deixa o like, se inscreve no canal, dá aquela força, rapaziada, um pedido nesse vídeo. Cara, falta aí, ó, 30, pouco mais de 30 inscritos. 30 inscritos, porque de vez em quando alguém cancela alguma coisa. Pra gente bater mil inscritos no canal do BC, tem um link aí na descrição. Vamos chegar lá, mil inscritos, tô falando, chegar a mil inscritos, tem sorteio legal. Então se inscreve aí no canal, belezinha. Vamos chegar a mil inscritos, eu agradeço. Bota só 30, rapaziada. Esse vídeo vai dar o quê? 400, 500, 600 visualizações? 30 aí? É nóis. Vamos lá, cara, Thomas Miller aceitou a proposta do Bayern. Ele vai assinar um novo acordo até junho de 2025. Fechado. É, o Miller não queria sair como free agent, vai ficar mais um ano. Tuchel também conversou com o Thomas Miller e ele queria que o Thomas Miller ficasse. Tá aí, Thomas Miller, ídolo. É, rapaziada, o que isso significa? Cara, eu acho que o Bayern ofereceu pra ele o mesmo salário. Se ele reduzir o salário, vai ser pouca coisa. O salário do Thomas Miller já é um dos maiores do elenco. Eu acho que ou ele renovou pelo mesmo salário ou uma pequena redução, algo também nada muito relevante. Isso aqui também significa o quê? Difícil imaginar o Bayern indo no Vites agora. Eu acho que isso aqui já é um grande sinal que o Vites pode ficar até 2025. E ontem mais outra partida brilhante do Vites magia. Ele é magia, velho. Cara, essas coisas no futebol é difícil você cravar. Mas eu acho que o Vites, se ele for dar o próximo passo do Leverkusen, o mesmo impacto do Bellingham agora no Real Madrid talvez seja difícil. Porque o que o Bellingham tá fazendo é acima de qualquer expectativa. Mas eu acho que é algo bem parecido. Porque o Vites é magia. E a magia é o Vites. Então isso aqui já é um bom sinal. Já é um sinal. Já é um sinal que eu acho que o Bayern tá programando ir atrás do Vites magia. Só em 2025. Mas eu vou logo avisando. Cuidado 2024 aí. Dos tubarão da Premier League aí, ó. Principalmente Manchester City, atrás de um meio criativo. Não sei se ainda o United aí pode ter tentado fazer uma cartada. O Arsenal é um time que admira muito ele. Talvez o Arsenal vende ali duas, três joias pra financiar o Vites magia. Cara, eu acho que vai ter time aí de Premier ou o próprio Real Madrid que vai bater na porta do Vites magia. Então é bom o Bayern ficar de olho. Eu tenho aqui um vídeo exclusivo para membros falando que é obrigação do Bayern contratar o Vites magia. Obrigação. Cara, vamos falar do David Raya? Cara, olha isso aqui que moral. Distância agressiva do goleiro. O Raya é o goleiro mais agressivo da top 5 ligas da Europa. O que é isso aqui, rapaziada? É o que o goleiro sai da área pra receber a bola. Ele avança mais no campo. Essa é a estatística. Ele é o goleiro mais agressivo da top 5 ligas da Europa. Aí você conta La Liga, Premier League, La Liga, Ligue 1, Bundesliga, Serie A italiana. Ele é o goleiro mais agressivo. Eu acho que isso aqui foi muito o que o... O Arteta quis com ele. Saída de bola, controle. No pós-jogo de ontem contra o Brighton, eu dei aquela provocadinha nos torcedores do Arsenal. Porque eles me encheram o saco muito aí quando o Raya deu umas... Umas deslizadas, né? Eu provoquei muito a torcedor do Arsenal e eu falei, cara... Debaixo da trave, o Raya e o Ramesdale é o mesmo nível. Ah, o MSL vacilou, levou uns gol bobo. O Ramesdale também não levou gol bobo, não? Gol bobo pro gol bobo. Se eu for puxar aí, eu vou achar dois dois goleiros. E eu até comentei, cara. Debaixo da trave, o Ramesdale e o Raya, pra mim é a mesma coisa. Novamente, não apaga os anos bons dele no Brentford. Gente, o Tottenham queria ele. O Arsenal queria ele. O Chelsea queria ele, só que na época era muito caro. Todo mundo do Big Six queria o cara porque o cara era ruim no Brentford. Ele jogava muito lá. Só que... Aí isso aí eu aceito. Realmente ele deu uma sentida. Entendeu? Ele deu uma sentida. Isso aí é normal. Mas ele é um bom goleiro, cara. Ele é um bom goleiro. E o Arteta queria isso. Eu vejo muita gente falando. Ah, Raya em casa e o Ramesdale fora de casa. Eu acho meio doideira. Mas é uma possibilidade. Aí o cara falou assim. Teve um comentário, foi o Ivan Mendes. Ele comentou assim. Ah, o Raya não fez ainda nenhuma atuação brilhante, alguma defesa. Beleza. Eu concordo até a página 9. Mas eu lembro contra o Wolverhampton, no contra-ataque. Uma salvada que ele fez. Contra o Sevilla, ele fez boas defesas. Existem ali bons momentos. Porque... Outra coisa. Quando um goleiro é muito acionado, quer dizer o quê? Que seu sistema defensivo está dando muito espaço. E quando você tem a posse de bola, você se defende. Esse, cara, é a escola guardioliana. Escola do Arteta. Como eu vou me defender? Tendo a bola. Tendo a bola. Uma coisa que eu falo do United, não sei se os torcedores do Aston acompanham. O United era um time muito imprevisível quando o quê? Quando tinha Casemiro, o Eric Sebrano Fernandes. Tinha transição e rasgar o meio campo. E tinha a bola longa. O que está fazendo muito o Aston. O Aston está tentando as bolas longas. Você vê os jogos. O Raya tenta uma bola longa, surpreendendo. Mas o Raya é imprevisível. Ou ele pode sair a bola com o Rice. Havertz ou Degard fazer a transição. O Zinchenko vindo pelo meio. Ou ele tem a bola longa. Ou seja, o time não sabe muito bem aonde focar. No caso do United, os times já focam o quê? Bola longa. Os caras não vão sair pelo meio campo. Entendeu como funciona? Hoje, a saída da transição do Aston é imprevisível. Você tem a bola longa e você tem Saki e Martinelli. Esse papel de bola longa, o Ramisdel não faz bem. Ele precisa se aprimorar. E o Raya está aí. É o goleiro mais agressivo e avançar o campo da Top 5 Ligas. Era isso que o Arteta queria dele. Belezinha? Rapaziada, que tal apoiar mais? Apoiar mais. Até quando? Até quando? A gente vai queimar jogador depois de um ano? Hein? Eu já falei. Se queimar jogador depois de um ano fosse solução, o City não teria ganhado o que ganhou. Amarabate. Na Itália, quando ele estava 100% condicionado, ele era um monstro no meio campo. Você precisa dele 100% condicionado. 100% em forma. Eu comentei isso aqui no Twitter e é muito triste, cara, isso aqui, velho. Muito, muito triste. ABC, por que é triste? Cara, o Fabrício Romano é um repórter que... É um repórter. É um jornalista. Ele não é analista de futebol. Ele está aí para informar transferências, propostas, mercado da bola. Aí tem o Fabrício Romano que está tendo que ensinar o pessoal. Com um monte de criança, cara. Um monte de gente criticando. O maluco praticamente não teve pré-temporada. Está entrando no time agora. Existe adaptação. A gente sabe que a Premier League é outro nível. Isso aqui que ele falou é verdade. Quando ele estava online na Itália, ele era bom. Vocês lembram de rumores aí? Vou pegar aqui, ó. Vou botar aqui. Interest em Amarabate. Vai achar livre para o interessado nele. Aí, deixa eu ver aqui. Barcelona, interessado. O Barcelona tentou ele. O Atlético de Madrid tem interesse no Amarabate. Isso aqui é verdade. Liverpool interessado no Amarabate, entendeu? Cara, tanta gente aqui de interesse que você acha dele. Nossa, o que está falando do Brighton interessado aqui no Amarabate? Ele é um bom jogador, cara. E de verdade, ó. Se o Amarabate for um flop no United, acontece. Eu falei que ele saiu uma boa contratação. Eu falei. É um cara útil. Reserva do Casemiro. Você pode colocar ele do lado do Casemiro. Era uma presença ali. É um cara que vinha para o lugar do Fred para ocupar o meio campo. Era uma contratação interessante. Por que eu falo isso? Porque eu vi ele jogar na Itália. Olha a Copa do Mundo que ele fez. Gente, toda vez que eu falo aqui de um jogador, pode ter certeza, cara. Eu vim jogar. Por exemplo, o tanto que o Palacios cresceu no meu conceito. O Kossu Onu. O Todibu. O Todibu é bom zagueiro, cara. Foi expulso aí do último jogo. Mas ele é bom zagueiro. Então, cara, acontece. Eu acho que o Amarabate é isso. É tempo. Ele não teve pré-temporada. Ele ainda está se adaptando. Você viu. O Fabrício Romano. Quando ele estava 100%, ele era um monstro no meio campo. E você vê que eu acho que ele não está 100%. Ele está se adaptando ainda. E, cara, contra o Liverpool, ele não foi tão horroroso, não, velho. Vem me ter te criticando. Ele não foi, não. Ele foi... Não foi muito bem. Foi ok.